Fala aí seus verbos, como cês tão? Tudo a paz? Trazendo hoje pra vocês finalmente a beta de Final Hours 3 Se você já gostou dessa ideia, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado também pela inscrição no canal Se eu for novo por aqui, tá inscrito assim ó, espere, deixa o like no canal Deixa o like no canal, eu vivo falando isso, eu vivo errando essa frase Vamos continuar, vamos direto pro game, o que que tem depois? Opa, não quero saber mano, eu não quero saber como é que joga, tutorial pra fraco Plank Games, não, Plank não, Penk, aquele não era um H Final Hours Um Pokémon mano Isso é um 3? Tá bom mano, tem New Game, Not Save, tem como salvar, tem Extra, Save Slots, Menu Teams Vamos dar uma olhada nos menus né, que a gente já sabe que Final Hours tem essa mania de colocar menus diferentes Vamos ver do FNAF 1, ok, aparece Final Hours também, mesma coisa E tá lá, o Fredão bonitão, mano, eu me amarro nesses temas de menu que tem o Final Hours 3, eu acho muito lindo FNAF 2, vamos ver como é que vai ficar no FNAF 2, Final Hours Mano, eu não consigo ver um 3 ali, caraca velho Ficou do mal FNAF 3, né, o odiado FNAF 3, maldito seja você Vamos ver como é que ele vai ficar Meio estranho né mano, é tipo, é muito escuro as versões do, as versões dos menus que temos aqui no, 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 no Temos ainda a FNAF 4, que eu acho que pode ser o mais bonito de todos Aquele tema todo vermelho atrás What the fuck? E por último, o FNAF Sister Location Também tem um menu próprio para o game E que na verdade, tipo, é meio estranho, meio estranho, não vou negar Vamos utilizar o tema normal mesmo do Final Hours 3 Parece que meio que ficou muito escuro todos esses temas que eles fizeram Ou dos jogos passados foram melhores Vamos direto, New Game, vamos ver do que se trata essa demo que eles mandaram pra gente Ok, eu entrei ali no limbo, meu mouse tá aparecendo na tela Ignora Parte 1 Quem... Que? Olha que bonito que tá o game Ó Caramba, não parece nem o mesmo jogo É um desenho dentro de um gráfico... Ih, eu já tô andando Caraca, que massa Já buguei, né? Não, ainda não Tem como pular? Não tem como pular Tem que uma gacha... Quem que agacha no C? Não gostei do jogo, já não gostei do jogo Save the game Salvei o game Salvei o game Mano, que animal que tá esse game Eu tô correndo Dolly Dolly, agora não é Mano Eles tão conversando ali, tão trocando mó papo S-S-A-G-E O nome do cara é Sage Saje, tipo o Sage mesmo Saje, tipo o Sage mesmo Yeah, eu sei Mano... O que eu estou fazendo aqui? Mano, muito bonito A primeira impressão do game é muito bonita Eu não tô nem aí porque eles tão falando Eles tão discutindo louco Ai Que susto Tá, quando ele falar alguma coisa pra eu fazer Eu tenho que fazer Opa, achei uma fita Peguei a fita Tape 1 Tá bom, mano Só isso? Tudo bem Eu vou deixar uma tradução aí embaixo pra vocês Porque, né? Não tô afim de ficar traduzindo essas bagaças agora Eu tô no meio do tema aqui Tá Mano, aparentemente é totalmente diferente Nossa, quantos entes eu falei nessa frase É muito diferente dos outros Dos outros Final Hours Eu não esperava uma coisa tão Assim Ah, ele colocou de novo as músicas de... Ai, como é que é o nome? Lofy Nossa, que saudade, velho Nossa, que saudade Vocês não gostam do jogo O jeito de andar é parecido com o Dead by the Light O jeito de andar é parecido com o Dead by the Light Onde? Ótimo Ótimo A área que ele está é na área segura Opa, é aqui é O que tem aqui? Alguém pode... Alguém pode... Slip through Nada Então, não é um 6-7 É, é por isso que você precisa do computador É, é o que eu pensava O que eu faço se um deles me veja? Oh, bem... Eu tô tentando entender o que eles estão falando, mano Por enquanto, nada demais Não, mas... Como eu vou evitar isso? Simples Ok, meu Deus Se eu estou morto Isso é ótimo Salve, então Ah, tem um banheiro aqui, ó Opa, tudo bom, meu senhor? Você tá aqui dentro, né? Câmeras... Ah, então aqui é a... Aham, a areazinha legal Ok, a gente pode dar uma olhada em todas as câmeras Bacana A gente volta e tem boop Haha, adorei Tem close Não, não, não Eu pensava em outro tipo de close Animatronic view, Strayed unit E não tem nada pra eu fazer pra cá Interessante, mas, né? Não é o que eu quero Quero emoção O que eu tenho que fazer? Pra ter emoção aqui Alô? Uhul! O de casa? Aqui não dá pra abrir Se eu vier pra cá, tem a... Tipo, eu achei uma fita no chão E tava falando do Little Kitty Um pequeno gatinho É mais ou menos uma música dos Estados Unidos isso Little Kitty, Little Kitty Eu lembro que eu assistia muito... Como é que é o nome? O do Bazinga lá Eu não lembro The Big Bang Theory The Big Bang Theory Ela cantava Não sei o que é Kitty, não sei o que é Kitty Pega no meu Kitty Talvez não seja assim a música Talvez eu deveria ter prestado atenção no que eles estavam falando Ah, que sonho O Mario tá aqui também, velho It's me Ok Tem como pegar isso? Ok Ok Ficou meio macabro do nada Aeen Sleep Nossa, durma Aham, nossa Tô, tô, opa Por que, mano? Por que você mandou uma dessa, velho? Eu assustei, é a primeira vez que eu assisto com letras Na minha vida É a primeira vez que eu assusto com letras Eu não tô nem brincando O fato de não ser, tipo, primeira pessoa e ser terceira pessoa Eu nunca vi um FNAF terceira pessoa Nunca Me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro Ah, que legal, do Donkey Kong, velho Donkey Kong antigo Massa Fecha essa Pressione E para dormir Ah, eu tenho que dormir Não, já sabia, já sabia o que eu tinha que fazer Tô gostando, tô gostando Até então, uma mecânica bem diferente Do que a gente tá acostumado com o Final Hours 17 de outubro de 1986 Cá estou eu Já começou diferente, tem um bicho O Fred deu risada, vamos salvar O Fred deu risada, vamos lá O Fred deu risada, vamos lá Espera, o que? Como eu evoidei essa coisa? Olhe, vou pensar em um jeito de continuar a chegar. Estou longe dela, por agora. É um cara, tudo bem. Apenas corre-se! Mentira, já sim. Mas, né? Mano, a visibilidade é quase zero. Se você não chegar perto das coisas, ele pode estar ali também. É um Fred. É um Fred muito louco. É um Fred. O bom é que o jeito de correr é igualzinho ao Dead by Daylight. Então, né? Tô me dando bem, pelo menos com isso. Hum, eu vou correr pra cá, velho. Pra cá parece um lugar seguro. Eita, que isso? Eita, apertei Tab e aí aconteceu um bagulho louco aqui. Ah, minha musiquinha voltou. Deixa a música, deixa a música! Muito bom, tem alguém conversando comigo. Cara, mano... Eu tô gostando. Eu tô gostando da pegada do games. É a melhor até agora. Claramente é a melhor. Será que ele me viu? Me viu. Ele real me viu. Fodeu! Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui mostra pelo menos o horário. Cara, não mostra o horário. Não mostra nada. Tá. Não tem nenhum lugar que mostra o horário. Tipo, pra onde... Quanto tem que sobreviver, nem nada. Então, ó. Então, ó. Eu só tenho que ficar longe dele. O jogo tá falando só pra ficar longe dele. Vou ficar, vou ficar. Sim, ele só tá falando pra eu ficar longe dele. Mano, eu converso. Agora que eu vi, velho. O meu personagem abre a boquinha quando ele fala. Eu estou apaixonado por um jogo. No jogo de FNAF. Não tô mais. Tem prato no jogo. Desestale o jogo agora. It's fine. Me. My sister. Tem uns desenhozinhos estranhos aqui, não? Pra uma pizzaria antiga. Ou abandonada. Ou sei lá. Bom, só vou me manter longe. Porque, né. Se ele aparecer tanto aqui quanto ali. Eu consigo fugir, creio eu. Que não vai ser um problema. Eles cuidaram até... Tipo, tem uma mecânica normalmente em jogos assim. Em terceira pessoa. Que você consegue visualizar dois cantos ao mesmo tempo. Nesse jogo em específico não dá. Não, não tem como você ver os dois cantos. Não sei se eles pensaram nisso. Mas ficou muito bom. Olha lá o bicho ali, ó. Tá vendo aquela luzinha branca passando? Provavelmente não. Mas eu tô vendo. E é isso que importa. Ele não vai chegar perto de mim. Tem algum outro botão que eu possa apertar? Ok. Ele voltou a luzinha. Fala com a musica. É, ele não vai falar muito. Tá, basicamente é isso, né. Os controles do jogo. Não tem mais nada. Ok. Por enquanto tamo bem eles. Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Mano, eu sou curioso, velho. Eu sou tipo o cara curioso. A curiosidade matou o Guinness. Essa luz não tem como desligar. Vocês tão vendo ele ali, Kla? Olha lá, olha lá. Vamos ver onde é que ele tá indo. Ele é bem rápido. Ele é bem rápido. Não vou negar. Essa risada é nova. Essa risada é nova. Essa risada é real nova. Não é dele. É? Ok, ok. Ele tá indo pra lá. Pra direita ou pra esquerda? Ele parou. Que isso? Ele atravessou essa mesa? Ele é anti-matéria, Kla? Ele é anti-matéria. Real. Confirmado. Tá aí quanto tempo eu tenho que ficar assim? Eita! Olha ele atravessando a parede ali. Ah, na moral. Alô, criadores. Tem um problema com esse animatronic aqui, mano. É o Goldão? Eu não sei o que eu tenho que fazer, Kla. Se eu só tenho que sobreviver a ele ou o quê? Eu só tô ficando vivo. Essa é a grande real. Uh! Ok. Ele achou uma saída. Tá, ele falou que tem um... Uma ventilação. Fudeu. Ele me viu. Tá, agora ficou tenso. Tem que achar uma ventilação, coisas que eu não tinha achado ainda. E eu explorei o mapa inteiro. Ele até falou onde ele estava próximo, mas assim, meu inglês, né? Permitiu muito que eu entendesse. Eu apostei tudo que ali ia ter uma... Uma ventilação. E agora? Tá, não consegui ver nada. Ele estava indo pra lá, velho. Nossa senhora, eu tô muito tenso. Eu nem sei porque eu tô tão tenso assim. Não aconteceu nada. Será que ele me viu aqui atrás? É... Meu senhor! Eu acho que eu buguei o game, assim. Talvez. Tá, é o seguinte. Tô aqui rejogando. Já tô bem pra frente aí do tempo perseguindo ele. Eu tô só ficando atrás dele. O tempo inteiro atrás dele. E eu percebi que teve um lugar que eu não fui. Que foi exatamente o lugar pra onde eu tava correndo dele. Depois que ele bugou. Só pode estar lá. É tipo... É literalmente o único lugar que eu não fui no game. Pra ver se tinha ventilação ou não. Só pode estar lá. Tipo... Se eu pudesse apostar a minha vida nesse palpite eu apostaria. Aqui ó. Pra lá ó. Bem pra lá. Vamos só aguardar. Porque né. A gente tem que esperar o cara falar assim. Ô. Eu achei uma saída aí ó. Pra você. Tá ali a saída. É só isso que eu preciso. Ele falando isso. A gente corre. E é... GG boys. Vou mostrar aqui pra vocês. Já que tá... Calma a situação. É bem aqui ó. Não sei se spawn numa ventilação. Nem nada. É o único lugar que falta. Eu olhei tudo. Ok. Ele achou. Olha lá. Entrei. GG's. Nossa senhora. Foi o único lugar. Só foi o último lugar que eu procurei no game. Ok. Ok. Gostei mano. Dá uma sensação... Tenso game. Eita. Tem mais coisa ainda. Open. Parte 2. Vai ter parte 2 lá na demo. Aí eu já gostei. Aí o game tá... 17 de outubro de 1986. Mas eu posso jogar aí. Nossa eu posso jogar velho. O que exatamente é esse lugar? Descreve comigo. Eu realmente não consigo ver. Bom clã. É o seguinte. Eu não sei se essa parte aqui do jogo ela é jogável ou não. Ou vai me trollar daqui a pouco e vai falar que crashou. Comenta aí embaixo nos comentários se existe essa parte já. E se vocês querem que eu jogo mano. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É um jogo que tá me agradando muito só pela arte do boneco aqui. Olha só. É. Vai ter partezinha nova pra gente começar a andar e tudo mais. Eu acho que dá pra jogar essa segunda noite. Nos vemos na próxima. Até lá. Um abraço do Humberto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso mano. Esse Final Hours 3 tá maravilhoso cara. Tá maravilhoso.